Parece simples, eu sei, mas há alguns conceitos básicos que muita gente que frequenta as casas de Candomblé e Umbanda ainda não sabe. Vamos falar dos conceitos básicos hoje dentro das casas. Poropoto, poropoto, poropoto. Também, se você quiser conversar, bater um papo, ficar a par dos meus status também, que eu sou bem presente no WhatsApp, só vem passar o seu nome que eu salvo o seu contato. E tudo isso acontece, tá? Vamos começar. Bom, dentro desse conceito bem básico, a gente tem o PAÓ, tá? Como é que você bate o PAÓ? Muito simples, são duas sequências. Três palmas, seguida de sete, tá? E uma no final. Aí você faz três palmas mais sete, três palmas mais sete e três palmas mais sete. Três vezes, tá? Na prática fica bem melhor pra vocês entenderem. Vou fazer rapidinho, aqui em reverência ao Malu, que está na nossa frente. Vou fazer aqui devagar pra vocês pegarem e depois de uma forma mais rápida, tá? Vamos lá. Você vai contar três e sete e fazer isso três vezes. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. E uma no final. Tem casas que faz essa no final, tem casas que não faz essa no final. Vamos lá, mais uma vez para vocês pegarem 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu faço essa no final, foi a forma que eu aprendi Mas você, depende da nação que você está, você não bate essa no final Deu para pegar, né? Seguindo nesse conceito bem básico também A gente tem o bater a cabeça, tá? Eu vou ensinar de duas formas Primeiro eu vou ensinar a forma que eu aprendi em Angola Primeiro Boró, depois Yabá Para Boró, jocô primeiro Jocô, se você não sabe, é ficar de joelho E aí você vai fazer essa sequência de mão fechada Dando como se fosse passos, tá? Até você esticar o corpo Vou mostrar aqui Sal do Orixá, tá? Se for Pai de Santo ou Mãe de Santo Aí você vai tomar a bênção na mão, tá? Mas não tem errado Você vai Chegou lá, esticou o corpo Baixa a cabeça no chão E volta, tá? As Yabás é a mesma coisa Só que com a mão aberta, tá? Então você vai dar os passos com a mão Assim Aí você vai virar pra cá O quadril pra um lado O quadril pro outro Bateu a cabeça Levanta Jocô de novo E volta E volta Dando espaço Tá? Com a mão Assim As Yabás Quadril pra um lado Quadril pro outro O Santos Moró Só vai direto E bate a cabeça Tá? E aí agora eu vou Fazer da forma que eu Tô usando Agora que eu tô Minha obrigação Inquieta Então Jocô sempre Primeiro Bate a cabeça Estica o corpo Mão pra trás Volta Bate a cabeça de novo E aí você reverencia Ou ouro chá Ou vai tomar benção lá Na mão do Do pai de santo E da mão do santo Né? E as Yabás A mesma coisa Bate a cabeça Quadril pro um lado Quadril pro outro Bateu a cabeça Esticou Só voltar Bateu de novo E aí Reverencia É Essa questão Independente de você Ser Homem ou mulher Se você é de santo Boró Que é os santos Masculinos Você vai bater a cabeça Sempre com o corpo Esticado Se você é de santo Ayabá Independente se é Homem ou mulher Por você ser de santo Ayabá É sempre quadril Pro lado Quadril pro outro E aí depende da ação Como eu expliquei Em Angola Primeiro Eu aprendi Dessa forma Inquieta Completamente diferente Bate a cabeça Estica Volta Bate a cabeça de novo Depois solda O santo Aqui dentro Desses conceitos Básicos Também A gente tem A questão De colocar o fio de conto Depende muito Das casas E a forma Que você está Aí na toda a sua casa Mas eu vou mostrar Aqui algumas delas Tá Estou aqui Com os fios de conto E dentro da Umbanda Geralmente faz O sinal da cruz Para poder Colocar o fio de conto Então é cabeça Baixa Direita Direita Esquerda Centro E aí você bota O fio de conto Para poder estirar Você pode estirar Normalmente Dentro Do candomblé A forma que eu aprendi Dentro do candomblé É sempre Reverenciar Cabeça Veja o fio de conto Em forma de respeito E aí sim Depois você bota Dentro desse conceito Também Entra a parte De saudar o chão Né gente Que Às vezes Você está ali Numa roda de conto E você não vai Necessariamente Bater a cabeça Para o orixá Mas você quer reverenciar Então vai Abaixa Bota a mão no chão E aí Testa E beija a mão Por que a testa e o beijo? Porque você está Saudando um ancestral Um deus Algo maior Então a cabeça Mostrando que é algo maior E o beijo Na mão é uma forma de respeito Aí depois sim Você toma a bênção O orixá E velho Isso serve Então para preto velho Para caboclo Para boiadeiro Você está saudando Uma energia de força Então a cabeça Sempre tem força E o beijo É a forma de respeito Para você reverenciar Aquela entidade Ou aquele orixá A gente tem algumas formas De hierarquia Dentro da casa de santo Que é a salvação Quando você chega Dentro de uma casa de santo Primeira coisa Que você vai fazer Assim que você chega Numa casa de santo É saudar Exu Saudar Algum Da porta E aí você entra Diretamente Vai tomar o seu banho De hierarquia Esfriar o seu corpo Depois você volta Fazendo toda essa Saudação Independente Dependendo aí Da função Não vai ter o banho De hierarquia Que tem algumas funções Dentro de casa de santo Que não precisa Necessariamente Ter um banho De hierarquia Então mesmo que não Tenha um banho De hierarquia Você a salda Exu Algum Que é licença Para você entrar No barracão Você vai lá Toma um copo De água Em silêncio Fica quietinho Depois você volta Para fazer todo esse passo a passo Tá Então depois que você Já lá Esfriou o seu corpo Tomou o seu banho De hierarquia Aí sim você volta Sauda Exu Ogum A casa de Exu Caboclo Preto Velho Boiadeiro Os santos de tempo Que tem todos assentados E aí sim você entra No salão Salão A porta Cominheira Atabaque Se tiver os quartos de santo Mais de um quarto de santo Além do rancol Ogundeme Aí você tem que saudar Quarto por quarto também E por último Lá o seu orixá Dependendo da função Não dependendo De repente se for um dia Que você Não precisa ser Dia santo Então você só vai Mesmo na porta do rancol Aí depois sim Vem os mais velhos Na hierarquia Pai ou mãe de santo Pai pequeno Ou mãe pequena A Zequede Os orgânios Os mais velhos Depois os mais novos Nessa hierarquia Você vem Cumprimentando A todos Em algumas casas Somente bate cabeça Para pai de santo Ou mãe de santo E aí o seu pai pequeno Ou sua mãe pequena Quem ajudou ali Na sua iniciação Tá Mas no geral Sempre pai pequeno Mãe pequena Da casa também E eu também Bato cabeça Para as minhas Zequedes Mas depende muito Da sua casa Como é que você está O restante Você pode chamar Uma benção Geral Benção irmão Benção irmã Entendeu Tudo certinho Tenho que dizer Também Que nas casas Isso eu expliquei Pela parte da casa de umbano Na casa de candomblé Em alguns casos Principalmente se você Foi a O Depois que você tomou Seu banho de erva E você entrar Escriar o seu corpo Você pega a sua enique A sua esteirinha E aí você vai lá Saudar Sauda Exu da porta O Ogum da porta Paó Bate cabeça Aí você Sauda O Exu da casa Sauda Todas as energias Eu vou falar da saudação ainda Que é Caboclo, Preto Velho e Boiadeiro Os Orixás de Tempo Paó Bate cabeça Aí você vem A porta Do salão Paó Bate cabeça Culminheira Atabaque Também Paó Bate cabeça Os quartos de santo Paó E bate cabeça Também E se for Acender vela para o santo Com certeza Paó E bate cabeça Ou Se não for Acender Na porta do roncó Do rondem Também tem Precisa de Paó E bater cabeça Para o seu zelador Se o zelador espiritual É sempre bater cabeça Em alguns casos Quando a pessoa Ainda é a O ali E ser nascida Até completar um ano Ainda tem que bater Paó Em outros casos É só bater cabeça mesmo E aí a mesma hierarquia De cumprimentar Todos Na hierarquia Dos mais velhos Para os mais novos Tudo certinho Falando aqui Na questão Da saudação Do santo É importante dizer Que se você Bater Paó E bater cabeça Para algum santo Dentro De quarto de santo Provavelmente você Tenha santo assentado E você saiba A saudação Do seu Erixame Que é o básico Que tem que saber Mas vamos lá Ogum gente Ogunhe 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 O xosse O que aroli O que aroli Algumas caça Falou o que E outras Que só aroli Também Meu pai o san Eu 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 assa Eu eu O san Né E depois Vem o xumare O xumare A gente A gente Sauda com Ah Arrumboboi Arrumboboi Né A saudação Do xumare Depois o xumare Na minha hierarquia Eu vou falar Pela minha hierarquia Como eu aprendi Tá A gente tem É O malu Ah Doutor Algumas pessoas Vão saudar Axé Balabecoro Ah Doutor A gente também Tem depois Tempo Que é o saldo Em algumas nações É Iroco Que eu aprendi A saudar Como Kiwa Tempo Olá Tempo Né Você pergunta Para o tempo Como ele está Olá Tempo Como vai Né É uma saudação Que a gente pratica A gente Que Vem de Angola A gente pratica Em todos os dias Assim que você abre A porta da sua casa Você Olá Tempo Você está saudando O tempo E também pedindo Que o dia Seja emanado De coisas boas Depois de tempo A gente tem Xangô Que Caô Cabecilha Ou É Não vou falar Dessa fonte Porque fica muito complicado Mas tem algumas pessoas Né Xera Já xera Copa Manco Cabecilha Mas só Caô Cabecilha Tá de bom tamanho Eu não sei De Parô Que cortou Aqui por causa De armazenamento Mas vamos voltar Aqui a Oxum Oxum Ora Iê Eu Ora Iê Eu Oxum Depois vem Logum Edé Lose Lose Logum Ou em algumas nações Agora no Efon Oluau Né A saudação De Logum Edé Depois a gente tem Mãe Iansã Epa Rei Epa Rei Mãe Né Depois de Iansã A gente pode Saudar Obá Dentro de algumas nações Sauda Obá Em outras Não tanto Mas Obaxire Obá Obaxire Depois vem Eua Ri Ró Simplesmente Gente Depois de Nanã Saluba Nanã Algumas casas É só Saluba Saudação De Nanã Iemanjá Ori Odoia Eruia Ori É mais a saudação Eu aprendi Como a saudação De Ori Então a gente Sauda Ori Ori Quando a gente Está fazendo Alguma coisa Na cabeça Iemanjá Seria mais Odoia Eruia Né A saudação Dessa forma Mas em algumas casas Fala Ori Não tem problema Nenhum Tá A gente Não dá errado Cada uma Tem suas casas E a gente Tem por último Oxalá Epi Epi Babá Xeu Epi Babá Essas são as Saudações dos Orixás Que você vai usar Quando você for Saudar Tá Porque quando você Vai entrar Dentro de um Quarto de Santo Você vai Três toquinhos Na porta Por favor Para você pedir Licença Se não tem Como aqui em casa Quarto de Santo É a cortina Você peça Simplesmente Licença E aí a saudação Você pede A licença Ali E a saudação Você vai Reverenciar Aquele Orixá Até mesmo A saudação Que você faz No chão Você vai Reverenciar O Orixá Dessa forma Com essa Saudação Que eu expliquei Cada uma De um Orixá Ainda no conceito De saudação A gente tem Exu Que todo mundo Sabe Claro Exu 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 E a gente Também tem Preto velho Preto velho Ah adorei as almas Depois caboclo O que caboclo? E por último A gente tem aí também O povo boiadeiro Que é um povo maravilhoso Maromacheto Boiadeiro Maromacheto Ou Maromacheto Algumas casas Marombacheto Eu aprendi Maromacheto Mas aí depende muito Da casa que você está Saudação Da forma que é Depois eu vou trazer Comenta aqui embaixo Um vídeo explicando Traduzindo essas Saudações Para poder explicar O que cada uma Significa A gente tem Ibergi também Dentro de Angola Que a gente fala Oni beijada E dentro de Outras nações Fala Eremi Aí chamando O Ere Para poder vir Participar da gente Então essa Saudação Para as entidades Que você não vai Bater cabeça Quando você está Saudando a casa Como o preto velho Caboclo Boiadeiro O Exu Você bate ali No chão E faz essa saudação Dessa forma Assim como você vai Fazer essa saudação Para o seu orixá Ou para o orixá Que você está Reverenciando É bem importante Eu dizer também Que ainda tem uma linha De marinheiro Baiano Mas são Outras Não outras vertentes São linhas Que a gente aqui No Rio de Janeiro Não trabalha Tá bom? Dentro desses conceitos Bases Que eu trouxe Aqui no vídeo de hoje Você pode também Comentar Algo que ficou faltando E você tem interesse Em aprender Deixa um comentário Aí embaixo Que a gente pode Gravar um outro vídeo Ensinando esses conceitos Básicos Que você deve aprender Antes de qualquer coisa Dentro da religião São coisas básicas Mas você tem que aprender isso Porque é tudo princípio Antigamente Gente Isso entra Na minha cartilha De desenvolvimento Inclusive Estou preparando um especial Para sair aqui no canal De séries de lives Ensinando desenvolvimento Para vocês Isso entra É uma das primeiras coisas Da cartilha de desenvolvimento Da minha cartilha de desenvolvimento Que é ensinada Porque tudo tem que partir Do princípio E isso entra No desenvolvimento Muitas pessoas Acham que o desenvolvimento Em si É simplesmente Incorporar a entidade E buscar a energia Mas não O aprendizado E o desenvolvimento Também é uma conversa Dessa E esses conceitos básicos São bem importantes Dentro da religião Para lá na frente Você passar Para os mais novos Muito tinha no passado Hoje em dia Nem tanto Hoje em dia É muito difícil Você ver uma pessoa Pegar uma e-lí Para poder saudar A casa toda Como antigamente Enfim Coisas que se perdem Com o tempo Espero muito Que você tenha gostado Do vídeo Caso gostou Não esquece De clicar no gostei Se inscreve aqui No canal Também me segue Lá no Instagram Arroba Tata Renan Real Estou sempre por lá Tá bom? Vou deixar o número Passando por aqui Caso você queira Uma consulta Simplesmente Conversar comigo Era só isso mesmo O cunhomo tumbá Cola fé e a benção A gente se vê depois Tchau Tchau Tchau